E aí pessoal, vamos continuar com a nossa série de enfrentar os bots do chess.com, a gente ganhou de 7 engines, 7 bots no primeiro vídeo, lembrando que eu não estou jogando com todos, eu estou jogando com um que tiver aquele rating X, por exemplo 400, e eu pulo para o próximo rating, então costuma ter 3 de cada rating, 3 de 400, 3 de 550, 3 de 800, eu jogo só com um deles para não ficar muito repetitivo também, e os primeiros jogos acabam terminando meio rápido também as partidas, então vamos lá, a gente já conseguiu subir bastante já, a gente ganhou do Aziz na última vez, essa é a Laura de 1.100, Sven de 1.100, vamos jogar com a Maria de 1.200, vamos lá, vou de pretas agora para alternar, só tomar um pouco mais de cuidado, deixa eu soltar relógio que eu esqueci, mas aqui está no jeito aqui já, beleza, 15 minutos, inglesinho, sofisticado, vou jogar E5, dominando o centro, E3, vamos de cavalo F6, desenvolvendo, F4, já não é muito legal, peão toma, deixou tomar o peão, vou tomar o peão, ele tranquilaço, e vou desenvolver aqui, sem mistério, vou botar a alba spin C5, fazer o rock, jogar a torre 8, vou fazer o rock, vou jogar a torre 8 aqui, me assei o peão, mas, é, eu vou desenvolver, estou com pouca capacidade desenvolvida, não quero tomar em E3, agora vai levar coisa pior ainda, vou jogar o cavalo G4, cheque, e acho que eu vou tomar de torre em E3, não, como é que é isso aqui? Toma, toma, é, eu vou tomar de torre em E3, estou com um pouco de medo aqui desse meu rei, vai tomar, eu posso tomar de bispo, mas eu vou tomar de cavalo, para ameaçar a dama e ter um descoberto aqui também, dama B1, interessante, não tem um ataque direto aqui, eu acho, cavalo C4, rei F1, cavalo C2, é o lance sem graça, eu acho que eu vou manter o ataque, tipo, com dama F6, assim, não sei, sei lá, vou chutar o lance, eu sei que está caindo em H7, mas eu jogo rei H8 aí, ah, e se eu esqueci completamente, nossa senhora, nossa, que senhora, vou ter que jogar do M7 aqui, começando a dar escorregada, vou jogar rei H8, deve estar ameaçando mate aqui ainda, né, cavalo G4, agora, não está tão simples aqui, né, porque cavalo G4 vai fazer, ela vai fazer cavalo D4, aí eu tomo de cavalo, né, está tudo bem, tá, cavalo G4, depois é mate em F2, tem que jogar cavalo D4, ah, levou mate mesmo, o louco, mas aí cavalo D4 tinha que ser, né, agora é mate, pô, estou respeitando demais aqui a Maria, vamos para a próxima, essa aqui não merece análise ainda, né, vamos fazer análise, é uma partida mais longa só, Helena, beleza, Wilson, beleza, vamos para Jade, eu de brancas agora, vamos insistir no E4, vamos de cavalo F3, na siciliana, e jogou E6, que é o lance que eu recomendo no curso da siciliana, está aqui na descrição, não esquece também de você usar o meu link de afiliado para fazer o upgrade da sua conta no chess.com, para uma conta premium, ou se você quiser renovar a assinatura que você já tem para o mês que vem, para o ano que vem, usa o meu link de afiliado, está aqui embaixo na descrição também, cavalo C3, eu recomendo o cavalo F6 no meu curso, jogou A6, eu vou jogar bispo P3 mesmo, que não é a maior variante aqui, mas eu vou tentar organizar um ataque D5, eu vou tomar o peão, para jogar contra o peão isolado, ela vai tomar, eu vou jogar a dama D2, eu tenho uma peça firme aqui em D4, vou preparar o rock grande aqui já, bispo E7, não combina com G6, eu vou jogar um Rb1, vou sair dos temas, bispo G4, já me ajuda a fazer um F3, é o lance que eu queria fazer, avaloe é bispo E6, eu vou fazer H4 aqui talvez, não, não, é, porque tomar aqui não é grande coisa, né, nem aqui, eu vou jogar um G3 aqui, para ter bispo G2 talvez, meu bispo, bispo C8, vou jogar bispo G2, cavalo E5, me assou um cavalo C4, vou jogar B3 mesmo, para evitar o pulo do cavalo, isso eu já não vi, isso eu já não vi, vou jogar F4, tomou em C3, que não é bom, essa cravada era um pouco chata, mas agora a dama C3 caiu a casa para ele, porque, para ela, está caindo a torre em H8, cavalo C6 aqui deve ser muito bom, né, ou cavalo E6, né, vou chutar cavalo E6, ameaça a dama e está caindo a torre em H8, esse dama F6 eu dou um duplo ali, agora eu tomo ali, já ganhei qualidade, estou ameaçando o cavalo em G8 também, tomou, vou tomar em G8, estou com qualidade a mais, vou tomar mais um peão aqui, podia trocar as damas, mas eu vou jogar aqui, eu vou defender aqui meu bispo, tirei o ataque da minha torre, e vou jogar um torre E1, trazendo minha última peça para o jogo aqui, dama G7, eu vou tentar manter as damas para ganhar mais rápido, me assineu dama D8, não defendeu, eu vou dar o cheque, não é tão fácil ainda ganhar, mas eu vou dobrar aqui, defender minha torre que estava no ar, agora eu tenho o torre E6, ah, não tenho, tenho ou não tenho? não, não tenho, vou jogar um torre E3 primeiro, para expulsar a dama, agora eu tenho torre por E6, se tomar aqui, cai a torre, ganhamos mais um peão, bispo F5, esqueci, tá, vou ter que jogar um lance meio triste aqui, torre E6, mas está tudo bem sossegado ainda, já está ficando meio difícil, claro que está ganho, bem ganho, mas já se já, a dificuldade já está aumentando, dama E8, vou jogar um dama E5 cheque aqui, e eu vou tomar em D5, o peãozinho está caindo aqui, em uma tranquilidade, e vou tomar mais um, acho, vou jogar dama B7, tomar em B6 aqui, tomar em B6, eu vou começar a avançar esses peões em algum momento, bispo D7, vou jogar, sei lá, dama E3, para fazer um F5 cheque, vou jogar G4 agora, sacrificando o peão, para jogar F5, joguei F5, lá, e agora eu vou dar cheque, pegar o bispo que está no ar, cuidar para não afogar esse rei, mas está longe disso ainda, vou tomar aqui, como é que eu deixo o rei preso, vou dar cheque, e agora F6, e agora eu vou jogar, olha, evitou a torre G1, vou jogar a torre D1, para invadir aqui, usar todas as minhas peças no ataque, vou jogar F7 descoberto, agora eu vou tentar coroar mais uma dama, ah, não tem uma coroação aqui, bom, dama E8 está bom, ameaçando o coroar, e se tomar torre G1 cheque agora, e depois torre F1 ganha a dama, e podemos aplicar o velho e o bom escadinho, não, aqui escadinha não, eu vou jogar, é, esse aqui, que parece que afoga, mas não afoga, que tem o peão de ar ainda vivo, e eu acabei fazendo escadinha, meio sem graça, mas já demorou até, beleza, ganhamos da Jade, Nelson 1300, Vim 1300, vamos contra o Davi, 1400, está no intermediário ainda, já estou começando a sentir, que eu vou fazer besteira já já, H3, vamos dominar o centro, o problema dos computadores, é que eles, muitos jogam essas aberturas bem erradas, só que, à medida que eles vão, vão subindo de hate aqui, os erros táticos deles, vão diminuindo muito, e quando eles erram menos taticamente, é muito mais difícil você ganhar, muito mais difícil, e qualquer bobeirinha que você fizer, eles podem aproveitar, Dama A4 é um lance bem curioso, eu vou, eu vou, sei lá o que eu vou fazer, vou tomar espião, deixar bispo C6, pegar o bispo dele, bispo D7, para não cair minha torre, eu fiquei meio que, ah, jogou Dama D5, vou desenvolver o cavalo F6, Dama E5, eu vou jogar bispo, bispo E7 está bom, para acelerar meu rock aqui, ele está bem mal desenvolvido agora, agora eu vou fazer o rock, e eu tenho o bispo C6, que é legal, aproveita ali, essa, essa diagonal, fiz o rock, vou jogar torre 8, botando as peças aqui em cima dele, esse é um lance esquisito, enfraquece muito, deixa esse P1 mais abandonado, agora eu vou começar, é, esse perde uma peça, eu acho, porque eu jogo bispo F8, eu ataco a Dama, e depois vai cair o cavalo aqui, acho que bispo F8, se eu não estiver pendurando nada, cavalo F6 no desespero, vou tomar aqui, não tem nada, Dama F5, se eu tomar, eu estou levando quase que um mate aqui, não quero dar o bispo ali, acho que torre 2 está bom, G6, eu jogo Dama F6, jogo B3, e agora vamos, talvez trocar as Damas, porque a Dama dela está muito, está muito ativa, na Dama dele, o Davi, jogar Dama D5, parece bom, vamos clarear, ah, Cavalo D4, eu esqueci, mas aí torre E4, ameaça o Cavalo, e, e, vou jogar Cavalo F4, para tomar Speu, vou tomar aqui, é meio estranho a sequência, estou levando um torre G1 agora, vou jogar um bispo P6 defendendo, vai, ameaça em cheque agora, agora está chegando o ataque, agora está chegando o ataque, vou jogar RH8, torre G8, olha só o ataque chegando, agora torre G8, e agora, senhoras e senhores, torre E2, bispo P3 ainda, agora, agora eu vou fazer um lance legal, porque, eu estou com muita peça atacando, só que eu não consigo pegar o rei dele aqui, eu vou jogar bispo C8, para trazer o bispo para cá, e aí, bispo B7 agora, nossa, agora é mate, né, bispo F3, e aí, mate, bispo G2, o contra-jogo ficou legal ali, com o bispo na diagonal, né, esse foi um lance bem importante, aqui, só mostrar, claro que a posição é muito simples, muito, muito vantajosa aqui, mas, é, como é que eu vou tentar chegar nesse rei aqui, esse aqui é um lance legal, para bispo B7, vamos para mais uma, esse aqui é o Ali, esse é o Mateus, já estamos no avançado aqui, caramba, Antônio, vamos lá, Antônio 1500, vamos alternar, vamos de branco agora, com o Antônio, vou jogar E4, E5, vamos de cavalo F3, vou jogar Italianinha, vai, vamos jogar C3, eu vou jogar D4, vamos ver como é que ele está na teoria, ele tem que tomar, vou jogar E5, D5 aqui é o lance principal, como é que é isso aqui, bispo B5, cavalo E4, CD, bispo B6, pode dar check também, se quiser, e aqui, como é que ele joga aqui, cavalo C3, ele já sabe isso aqui, cavalo C3, acho que é o lance, e bispo B3, bispo, ah, cavalo E7, está sabendo na teoria, bispo G4 é o lance principal, vou jogar bispo D3, botar uma pressão no cavalo, BC, agora esse centro é muito forte, bispo A5, vou jogar, deu uma C2, defende, ameaça o Pimpolho ali, defendeu, vontade de não rocar, deixar a torre aqui, fazer um H4, um cavalo G5, mas acho que é tudo bobagem, deve fazer rock mesmo, vou tentar fazer um cavalo B3, um F4, F5 aqui, vamos de F4, ameaçar F5, é, deixou chegar F5, ele tinha que fazer F5 ele, agora chegou F5, parece bem ruim, vamos colocar o P1 em E6, ameaçar uma peça, vou remanejar meu cavalo, para cá pode ser, para cá podia voltar para cá também, vou colocar, bispo F4, tentar trocar esse bispo dele, que é uma peça boa, e agora vou começar a atacar no ala do rei, dama F2, vou trazer minhas peças, torre 1, torre E3, torre G3, torre G4, eu tenho aqui, eu tenho muito espaço aqui, isso aqui, prende ele muito na ala, na ala da dano, vou jogar torre E3, torre G3, e agora está chegando um ataque bonito aqui, esse, dama D2, talvez, dama D2, ameaça, como é que eu vou botar o cavalo aqui, eu vou jogar dama E3 aqui então, ameaçai torre G7, dama H6, dama F6, esse aqui não é mate? Ou estou maluco, torre toma, dama H6, torre H7, dama F6 é mate, torre G7, aqui azedou né, dama H6, esse rei G8, é mate aqui, e agora é mate aqui, torre G7, pimba, deu certo o ataque aqui, mas já foi mais dura a partida, já teve que ser, já tive que trabalhar, uma vantagem posicional aqui, né, só passando bem rápido, não vou recapitular desde o começo não, mas quando eu tenho esses peões aqui, eu quero jogar mais uma, quando eu tenho esses peões aqui, ele está muito limitado, e aí eu consigo, organizar tudo que eu quero aqui na ala do rei, se precisasse, eu ia fazer cavalo D2, cavalo F3, cavalo H4, uma coisa assim, bom, terminou com dama G7, vamos para a última partida, Antônio, Wendy, Pierre, vamos contra o Pablo, 1600, 20 segundos, bora, Pablo da Colômbia, suspeito, vamos lá, cavalo F6, vamos jogar estilo Grunfeld, com G6, é engraçado, porque às vezes eles jogam teoria, pesada assim, depois penduram mate, bispo G7, E3, aqui vou jogar a linha do Roque, tomar a linha teórica, eu acho que ele vai tomar aqui, não, jogou 2 C1, como é que é essa linha? 5 cavalo F3? Ah, essa aqui é do bispo P6, como é que é? Bispo P6 aqui, e aí C5, C6, só que é teoria ainda, isso, esse é um lance que não é bom, por causa de C5, isso é teoria, Dama B7, Dama B6, sacrifica a torre, Dama B6, Dama A8, eu não lembro tudo aqui, mas eu imagino que é cavalo C6, o lance, e se DC5, Dama B2, acho que é isso, DC5, jogou, porque se Dama C5, a Dama escapa, então imagino que tem que ser Dama B2, vai tomar o cavalo, vou jogar Dama C1, isso aqui tem cara que está muito perdido para o branco, olha o rei dele, eu tenho uma peça menos aqui, mas imagino que o cavalo E4 seja bom, é um lance que eu não consigo nem parar para analisar, tem que estar ganhando esse cavalo E4, ameaça um monte de coisa ali, né, bom, ameaça em mate para começo de conversa, também tinha visto, defendeu, ah não, bispo C3 é mate agora, quase, é mate, bispo C3, Re2, Dama C2, cavalo D2, bispo G4, F3 e mate, pô, que mancada, hein, o Pablo levou uma prep, era a última partida de qualquer jeito, não é, bispo C3, não pode tomar, Re2, e agora Dama C, tem mate em 1? Não tem, né, Dama C2, tá bom, cavalo D2, e aqui eu vou fazer um lance maldoso, que se eu tomar, o rei escapa, por um lance só, né, seria mate em algum lugar, mas aí bispo G4 é muito mais chato, porque ele tem que fazer F3, e aí eu consegui cuidar dessa escapada dele, foi muita maldade essa, né, essa posição é teórica, ele não pode, Dama B3 é um lance duvidoso aqui, e aqui ele teria que trocar as damas, e cai no final, que eu tô muito ativo aqui, acaba igualado na verdade, agora tomar a dama acho que é ruim mesmo, cavalo C6, não vou fazer análise com o Enginita, Dama B2, tá muito ganho aqui, meacei aqui, meacei aqui, e aí cavalo E4, meacei mate, e esse aqui cruel, pra forçar o F3, e depois mate. Beleza, a gente jogou então 7 no primeiro vídeo, até o Aziz, né, isso, hoje, agora foi 1, 2, 3, 4, 5 dessa vez, então 7 no primeiro, 5 no segundo, 12 Enginjas até agora, vamos ver agora no terceiro, tive que gastar uma preparação aqui, se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o like, é bem importante, se inscreve no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. E aí, se inscreve no canal, e aí, e aí, e aí, Obrigado.